Olá galera, aqui é a Tias, que estamos de volta com Green Hell, perdidos aqui na selva amazônica E no vídeo passado a gente tinha saído pra explorar, né, tipo, fui, só fui pra ver se a gente achava um lugar diferente E eu achei aqui, né, este lugar, que eu não consegui explorar direito, porque eu cheguei aqui muito à noite Eu tava com... cansada já, não consegui ver quase nada Por sorte, eu achei uma cama, que agora eu já mostro ali pra vocês E seguinte, eu fiz uma fogueirinha aqui pra poder cozinhar duas carnezinhas que eu tinha aqui, que já iam estragar Então, só pra não estragar mesmo, e também a gente fazer um pouco de água, se eu achar um rio, alguma coisa Acho que o rio tá perto, né? Ah, eu tenho que colocar aqui, ó, minhas tigelinhas É que assim, eu larguei minhas outras tigelinhas de coco, não sei aonde, e agora eu não sei cadê Eu vou ter que pegar ali, galera, porque eu tô... eu bebi a água que eu tinha, tá, porque eu acordei com sede E o que eu bebi a água que eu tinha, então agora eu estou sem nada Eu preciso... eu preciso muito achar, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Eu coloquei a fogueira aqui, ó, eu acho que eu vi que tinha cobertura, tá, espero que não apague E tal, já prevendo uma possível chuva E seguinte, olha só, eu passei do lado desse negócio aqui, ó, esse negócio é um coletor de água Será que eu consigo... acho que ele não funciona, é tipo, esse aqui não funciona, eu tenho que construir um Ele só vai... ah, não, ele é diferente, peraí Deixa eu pegar aqui minha tigelinha de coco Esse aqui é diferente, eu tenho que colocar o coco embaixo É ruim porque... ele junta mais rápido aqui a água É só um pouco ruim porque tem que ter, né, sempre a tigelinha aqui Não... não pega mais... ele podia guardar a quantidade dentro dele também Pra gente poder acumular uma quantidade maior de água Mas eu posso aqui, ó, vir encher Como ele junta rápido ali a água Posso ir enchendo aqui, ó, o... o... o negócio Ele tá colocando o negócio ali Ao invés de pegar Ok, é... tem que ser... pegar Aqui, ó, vamos... vou deixar encher aqui e tal Vamos primeiro encher a minha sede E aí a gente pega esse... Eu não sei onde é que eu larguei meus outros cocos Eu, tipo, corri tão desesperada que eu não sei onde eu larguei Acho que tá lá pro outro lado Meus cocos que eu larguei no chão Mas bom, galera, boas notícias Aqui tinham as camas E também... é... tinha um... um calendário aqui Que eu não sabia que salvava o jogo Mas antes de... de... continuar pra gravação Eu vi que tinha que isso aqui já salvei o jogo Então show de bola Aqui, ó, tem... tem algumas anotações aqui A gente vai... e tem comida aqui também Deixa eu já comer aqui isso aqui Deixa eu ver o que que isso aqui dá Carboidratos, proteínas e gordura Então tá, comida bem equilibrada Imagino que... aqui tem outras comidas, ó Imagino que isso aqui vai ser uma comida bem equilibrada também Menos aqui o lanchinho Que o lanchinho talvez... Seja mais carboidrato E aqui tem uma lata vazia Deixa eu pegar essa lata vazia E colocar... aqui no chão Também que já tá parando de chover Mas eu quero ver se ela junta água também ou não Acho que não junta água Junta água Aqui, ó, vamos... vamos encher meu... Meu coquinho aqui Vamos encher o que der, pô Deixa isso aí aí que se chover mais um pouco A gente pega mais um pouco de água Porque eu vou passar um tempo aqui pelo jeito, né Aqui tem outra faquinha de osso Será que vale a pena eu... Eu pegar essa faquinha de osso? Não, não tem espaço Aqui tem um saco Lanchinho Lanchinho, então tem... Aqui eu acho que tinha outro saco, é Carta, peraí, deixa eu ler a carta aqui Querida Marcela Desculpa demorar tanto pra te escrever Mas o trabalho não tem me deixado respirar Não consigo tirar tempo pra comer ou dormir É mais seguro que na selva do que na cidade Só o calor é irritante Além desses insetos que não largam da gente Fiquei todo mordido Mas tudo bem, pagamento é ótimo Já consegui metade do que a gente precisava Falei com um cara que prometeu ajudar Ele disse que conhece alguns contrabandistas Que transportam gente em barcos Parece que é mais seguro do que ir por terra Vou ter que pagar um adicional Por ele ter feito a ponte com os sujeitos Mas não precisa se preocupar Eu dou um jeito Só me espere e se cuida Ok, aparentemente Ele falou contrabandista e dinheiro Parece que ele... Como se eles quisessem atravessar Sei lá, fronteira pros Estados Unidos Alguma coisa Né, e... E aí teria que pagar pra esses caras aí Mas não sei, deixa eu olhar aqui também Equipe recebeu 300 dólares Cobrado por desperdício de boa porção Eliminado Eliminado Doente Eliminado seria o que? Despedido ou morto? Eu não entendi muito bem o que é isso aqui ainda Vou ver se a gente acha mais alguma informação por aí Deixa eu ver Onde que eu larguei meus coquinhos, velho? Não tinha sido por aqui, não Que eu tinha largado meus... Meus coquinhos Aqui tem uma molinéria Eu tenho largado em algum lugar pra juntar água E eu não lembro Fiquei tão no desespero Vou dar uma olhada pra cá Pra esse... Aqui, tá tudo... Ah, deve ter sido por aqui Eu vi um coco aqui, minha gente Ah, tem um formigueiro aqui Muito cuidado, muito cuidado Nessa hora Castanha, ótimo Castanha, ótimo E aqui um coco 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 é top Coco dá pra beber Eu pego mais casquinhas pra nós Ah, lá em cima tem coco Mais coco Aí sim Aí fechou todas Eu vou pegar um coco de cada vez aqui Porque senão, às vezes, dá bug no jogo Cadê o coco? Ai, meu Deus Ai, não some com o coco Pelo amor de Deus Aqui tem dejetos animais Tem uns kits aqui Bom Eu não sei a gente tá minhas casquinhas de coco Mas o bom é que eu peguei mais três cocos aqui Que vão me dar muitas, muitas, muitas casquinhas Grande pássaro Aí, olha só Aqui é capaz de ter um monte de pena solta Por causa que tem um monte de arara aqui, ó Andando solto aqui e tal Pega a pedra aí Onde é que eu larguei meus negócios? Não é possível Não é possível É que tá por aqui Bom Vamos explorando aí Agora eu já bebi água Tô de boa Micro-ondas aqui Anotações É... 20 sacos 10 quilos de folha em cada Despacho 200 quilos de droga Cara Os caras tão coisando droga aqui, velho 10 quilos Outra epidemia Produção suspensa Ih, tava dando doenças aqui O outro bagulho falava que o cara tava doente também É... Opa Micro-ondas O que é isso? Tem drogas no micro-ondas Drogas no micro-ondas Aí, ó Chovendo de novo Boa Só que eu... Seria muito bom se eu achasse Os meus negocinhos Minhas coisinhas de coco Doce em barra Olha Doce geralmente Geralmente dá bastante carboidratos, né? Ela tá vazia Ah, não tá acumulando Não tá acumulando coisa ali Vamos vir pra cá Pra ver se eu tenho que botar Grelha Grelha de fogueira Ah, aqui a grelha Água limpa Olha, tem uma panela aqui, gente Chegar Panela Tô pesada, tô pesada Opa O barulho é esse? Pra ver se eu não tenho que botar lenha na fogueira aqui Vou pegar tudo certo Por enquanto tá de boa Tô pesada Estou pesada, minha gente Preciso me livrar de algumas coisas Panela, galera Panela Peraí A panela é maior do que esse negocinho aqui Vou ver aqui E vamos encher Nos reservatório Tira isso daqui Tira isso daqui Coloca A panela aqui Isso, a gente vai juntar mais água aqui Ótimo, ótimo Muito bom Só que eu tô pesada Tem que jogar alguma coisa fora Ah, os cocos, né? Os cocos Vamos Vamos Não queria beber agora Mas eu posso largar em algum lugar Vou largar um coco aqui Por enquanto Foi suficiente Tá Um coco foi suficiente aqui Só pra ficar um pouco mais leve De boa Tem uma colher O que é que serve essa colher? Madeira Não sei Lata vazia Lata vazia As latas vazias Eu acho que não me ajudam em nada Então Deixa aí Olha só, gente Aqui que é a plantação Olha só Ixi Ah, tem uns vazantas ali Sei lá o que andando Bom Vamos ver Vamos ver se eu acho meus potinhos Mais alguma coisa aqui Ah, achei meus potinhos, gente Jesus Jesus que eu não achava Deixa eu pegar tudo que guardar as águas Ok E aqui Tudo bem Meus dois cantinhos estão cheios Bebe água, bebe água Pega potinho Pega potinho Bom Pesada Eu não Eu não achei mais Nada aqui Das coisas de receitas Vamos ver o que que abriu Afinal aqui Nós liberamos o coletor de água Normal E o de bambu Tá Madeira normal com bambu E tem mais entrada aqui também No livro Da parte de história É, tá Um laboratório de narcóticos no meio da selva Sorte a minha que foi abandonado Atirar em um gringo feito eu sem pensar duas vezes Mas cadê todo mundo? Eles deixaram droga toda para trás É, deu zica aqui Para eles terem deixado a droga toda para trás Jesus Eu achei mais umas batatinhas E suco de laranja E duas barrinhas de doce aqui também Então tá Estamos tranquilos aí nessa parte Fogueirinha aqui Vamos abastecer a fogueirinha um pouquinho Só para não morrer o fogo Ficar mais um tempinho aí Até o final do dia Para ver se a gente vai querer Cozinhar alguma coisa ou não Tranquilo O que eu quero fazer agora Vamos ver como eu estou de comida aqui Proteína Vamos comer uma carne aqui É porque tem coisa que vai estragar daqui a pouco Vamos aqui Comer umas proteínas E vamos dar uma explorada Eu quero ir Bom, a gente está aqui, né Eu queria explorar mais para o sul Vamos continuar explorando aqui mais ao sul Ver o que que tem Então deixa eu ver Aqui Para que lado é o sul Para lá Beleza Vamos tentar explorar aqui mais ao sul Para ver se tem alguma outra coisa interessante Ah, peraí Deixa eu tirar aqui um Um print das coordenadas Para a gente não ter esquema Ótimo Vamos ver se a gente acha alguma coisa diferente Alguma fruta diferente De repente Inclusive já vi uma coisa ali Vamos ver se vão ter castanhas aqui Aqui tem umas frutas desconhecidas Tem espaço Ok, eu larguei meus cocos ali Porque Eu não tenho espaço para pegar essas frutas Eu pelo menos quero guardar a fruta dessas A semente, né Para a gente poder plantar Depois eu acho que seria interessante Ok, então vamos seguindo mais ao sul Aqui ver o que a gente acha De diferente aqui Ok, eu cheguei aqui num muro Né Uma parede de pedra bem alta Eu acho que é o limite mesmo já do jogo, gente Deve ser essa parede aqui Claro Eu não sei exatamente Em que ponto eu estou dela Mas eu vou dar uma olhadinha Ver se de repente a gente acha uma caverna Ou algo do tipo assim Seria interessante Espera aqui Aqui em cima Será que tem como subir Tem não, hein Vamos para o outro lado um pouquinho Vai que tem alguma caverna Uma coisa interessante Obsidiana seria interessante achar Para a gente fazer as ferramentas E a lança melhor Né, que duram mais tempo E são mais eficientes Mas acho que seria bem legal Achar a obsidiana Se a gente achar alguma caverna Ok, aqui achei uma nascente de água Eu acho que é bem esse ponto aqui, ó Então a gente tem como explorar Toda essa encosta dessa montanha E tipo, depois voltar Se quiser por ela E sai sempre na nascente Que é bem do lado ali do acampamento O acampamento está bem na frente ali, ó Então não tem como se perder, assim Deixa eu só subir aqui Ver se tem alguma coisa diferente Aqui em cima, aqui Ah, não Acho que essa parede aqui Não era o fim do mapa Ou tem como subir Nessa área aqui mesmo Pode ser, pode ser Ponto de escalada, gancho Uai Que lugar é esse? Que lugar é esse, minha gente? Eu não tô aqui, né? Ou Por que que não marcou no mapa? Estranho Não é lâmbida isso aqui, né? Não, eu tô muito longe Tô aqui Tô com sanguessuga Ai, sanguessuga Meu Deus, tá cheio de sanguessuga Eu não sei que lugar é esse aqui Preciso de um gancho Porque o único lugar que eu vi Que precisava de um gancho Era lâmbida E o mapa Eu achei que eu tava mais pro sul Onde seria esse gancho aqui Nessa história toda Era pra ter Era pra ter marcado o mapa Porque aqui marcou, ó Esse gancho marcou Sei lá Onde é que eu tô? Coordenado Coordenados 48, 28, sul 48, 28, sul 48, 28 Eu tô aqui Eu tô por aqui, ó Tô bem aqui, eu acho Ou seja Se eu descer esse gancho Eu vou sair lá naquela base Ó, um atalho Pra base Um atalho que dá quase na mesma, né? Mas tudo bem Bom, vamos usar ali na base Pra poder dormir, etc Na base não Nas produções de drogas ali Pra poder dormir É, então eu tava Eu estava aqui, eu acho Exatamente neste ponto Acima da nascente E ali continua o rio Do outro lado Ótimo Então tá Pelo menos é bom Que a gente se localiza Ok, fogueira abastecida aqui E bora dormir Deixa eu ver que era só É, tá meio cedo Pra dormir ainda, né? Seria bom Eu caçar Mas Não vou enxergar nada Com essa chuva Com essa chuva não Com essa escuridão Ah Ah Era pra ter botado Essa tábua de fricção aqui Agora eu vou deixar A tábua de fricção guardada Pra depois Deixa aqui a tábua Deixa aqui a tábua Pra usar depois Eu espero que as coisas Não des-spawne Aqui, deixa eu Pegar água Água limpa Já tô com pouca proteína Vamos ver se tem alguma coisa Estragada aqui Estragando aqui, ó Essa carne vai estragar Se eu não comer Come tudo aí A banana também Pode comer Vai estragar Essas frutinhas Vamos comer Deixa eu coletar uma Pra pegar a semente E depois se precisar A gente pode comer Pode comer mais A gordura A gordura Eu vou ter que comer Umas castanhas aqui mesmo Tem jeito não As carnes que eu comi Acabou que era uma carne magra E sei lá Vamos ver se eu consigo Caçar alguma coisa Se eu consigo caçar Alguma coisa Aquele tatu Eu consigo pegar Com a lança Aí, boa Tatu consigo aqui Pegar com a lança Coletar aqui o tatuzinho Boa Esse tatu tá sempre Eu lembrei desse tatu Que tá sempre por aqui Ok, consegui Casco de tatu E carne de tatu Casco de tatu? Casco de tatu Pra que que serve isso, velho? Não sei Consegui Aqui Carnezinha crua Colocar pra Pra assar Bom Depois eu coloco pra assar Espero que o fogo se mantenha Eu vou dormir aqui primeiro E a gente continua já já Ok, pessoal Dormi Já coloquei mais lenha na fogueira Carnezinha aqui pra cozinhar Eu matei mais duas Duas araras Coloquei mais carnezinhas aqui Top Eu queria ver se eu conseguia matar Algum outro animal Esse barulho dessas araras Tá um pouco chato, né? Eu queria ver se eu conseguia matar Algum outro animal Que desse um pouco mais de carne E gordura e tal Pra gente Que é importante Então vamos vir pra cá E eu vou explorar aqui Pra esse lado Então a gente tinha explorado Antes, né? Acabamos indo pra cá Agora eu quero ir pro outro lado Então eu vou ir até ali E depois vou Para a direita também Então vamos fazer isso daí Dá uma exploradinha Ver o que que a gente acha De diferente aqui nesse lugar A gente acha Sei lá Alguma outra marcação No mapa Alguma coisa interessante Por enquanto não vi Outras coisas diferentes É só que aqui É um lugar bom Pra farmar apenas Por exemplo Pra fazer flechas Então é um lugar interessante Era legal se tivesse na base Um... Também um lugar Pra guardar Itens Assim que a gente pudesse Fazer Tipo Várias flechas E deixar Agora Eu fiquei com um pouco medo De deixar as coisas no chão Porque eu acho que Eu tinha largado Umas agulhas de osso Elas sumiram Olha Tem uma armadilha aqui Armadilha Letal Caraca, velho Imagina se eu passo aqui Que louco Acho que ela não está armada Deixa eu ver aqui Caraca Imagina que louco Passar aqui Você pode destruir A construção Se ele está lá Ok Eu vou deixar Essa armadilha aqui Vai que eu consigo Matar um Um bicho Aqui depois Eu posso dar uma conferida Ver se algum bicho morreu Só tenho que tomar cuidado Pra eu Não passar na armadilha Mas eu acho que Acho que Dá pra evitar de boa Opa Ali tem mais frutinhas Mais frutinhas Eu estou precisando De carboidrato Se eu achasse Alguma Banana Seria ótimo Eu não reparei Se eu vi bananeira Não vi bananeira Mas tem árvores Essas de castanha Aqui Eu tenho que dar uma olhada Não tem nenhuma castanha Eu estou ouvindo barulho De porquinho Sei lá o que Eu precisava matar Não sei Vamos pegar a frutinha aqui Frutas desconhecidas Mas essa frutinha Acho que está de boa De comer Essa frutinha parece um butiá Comer duas frutinhas Aqui Ok pessoal Cheguei aqui No paredão Aqui E agora Como eu falei pra vocês Eu vou me deslocar Mais a Direita Ok Tem uma cobra aqui Vou matar Ok Bora coletar É bom que está chovendo A gente já fica limpinho Tranquilo Não precisa nem lavar Nada depois Opa 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 Minha gente Achei a caverninha Que novo local Olha só que interessante Isso aqui que eu queria Ah então o novo local Está aqui Porque isso serve Tudo serve como ponto De referência pra gente Quanto mais coisas A gente achar Mais interessante fica Vamos tomar cuidado Aqui nessas cavernas Que tem escorpião Olha ali Eu já vi um escorpião Ali na frente Tomar muito cuidado Pra não ser picado Acho que aranha Não tem aqui Mas tem escorpião Aí pegamos um escorpião Acho que eu nem vou pegar Esse escorpião Ah minha gente Vou Não estou muito interessada Em pegar escorpião Pra comer Tendo carne Já está top Mas eu quero saber É se tem É Mais alguma coisa Pra cá Deixa eu Pegar a lança A minha lança Gastou Vem Oh 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 Minha lança Gastou Deixa eu voltar Aqui Rapidão E fazer uma lança Ok Fiz a lança Aqui Tranquilo Deixa eu fazer O machado de novo Opa Tem coisas aqui Olha só Tem uma caminha aqui Eu posso até dormir Lata vazia Lata Tem mais comida aqui Olha que interessante Muitas comidas aqui Nossa Lata está vazia Lata vazia Não me adianta Muita coisa Não sei se tem Alguma utilidade Eu não vi Eu vou até comer Essas batatinhas Que eu estou precisando De algumas coisas Aqui ó Então repuso Carbohidratos Ah minhas carnes Que eu deixei lá Vão queimar Mas tudo bem né Eu vou Já até comer uma carne Aqui que eu estou precisando De proteínas E isso aqui É um pacote De castanhas Eu vou comer Eu estou precisando De gordura Deixa eu ver aqui Pacotes de castanhas Comer Dá 32 gordura Opa aí sim Top Encheu minha gordura aqui Para a gente ficar tranquilo Vai comer Porque eu não vou conseguir Carregar essas coisas Tudo aqui Opa tem mais batatinha Eu estou precisando De carboidrato ainda Um pouquinho Comei já Eu não estou Não estou conseguindo Carregar tudo mesmo Pelo menos a gente Fica cheio Opa tem uma carta aqui Marcela Eu te vi No meio das árvores ontem Você não devia ter vindo Tão cedo Eu ainda não estou pronto Não te chamei Porque você Porque ficou perigoso demais Eu te encontro depois Nem chega perto do laboratório Por enquanto Peraí que eu estou ouvindo Um barulho estranho Deixa eu ver se não Parecia o escorpião Do nada aqui O Raul ficou mal Logo de cara E eu tive que fugir Para não pegar nada A gente vai ter que achar Outra pessoa Para fazer a travessia Mas não se preocupe Eu dou um jeito Eu sei Desculpa Nada vai de acordo Com o plano Mas eu ainda dou um jeito Em tudo Só preciso de um pouco De descanso Essa selva é tão quente E abafada Que é difícil até escrever As letras ficam sambando Diante dos meus olhos Melhor você se esconder Nessa caverna Vou te buscar Isso aqui parece Ser o mesmo Uma pessoa Lá que estava falando De atravessar a fronteira Não sei o que Então Que eles Estavam trabalhando aqui Para juntar dinheiro Para pagar alguém Para atravessar a fronteira Papapá Ok Deixa eu ver O que mais temos aqui Esse jogo Eu tenho aqueles Veios de minério Também Acho que ferro e tal Mas eu não sei Se na campanha A gente vai ter tempo Para chegar Trabalhar com essa questão De minérios Não sei Tem Tem como pegar Mas eu nunca peguei Então eu não sei Como pega Meu Deus Essa caverna é gigante Que coração Ok Tem tempo ainda Ó Aqui ó Tem minérios aqui ó Galera Eu não sei como é que pega Com esse machadinho Essas coisas Não tem como pegar Só que eu nunca Nunca cheguei a fazer Então eu não sei Aqui é outra saída Achei uma outra saída Aqui para o local Mais a frente Do outro lado Lá Tá então mais Pera aí É só isso Dar uma volta De um lado para o outro Não tem mais nada Não tem mais nada Ué Deixa eu voltar Só dar mais uma vasculhada Ver se não tem nada Porque tipo Uma puta caverna Era essa aqui Você imaginava Que ia ter algum item Importante Alguma coisa Eu queria ver Se achava obsidiana Mas Pelo jeito Necas Necas de obsidiana Ó aqui galera Tem um veio de ferro Aqui Mas eu acho Não tem como Coletar isso aqui Aparecer esse veio de ferro Aqui Tipo Não tem como eu pegar Preciso de ter Alguma coisa melhor Alguma ferramenta melhor Para conseguir pegar Esse vídeo Talvez a de obsidiana Funcionasse Mas eu não achei Obsidiana aqui também Pelo chão Tem umas pedras maiores Essa aqui ó Mas eu também Não sei se tem como quebrar É Não consigo Com esse machado aqui Eu não consigo É Para ver se Parece ser Uma pedra de obsidiana Mas não sei Acho que não tem como pegar Não sei Tem que achar As pedras pequenas Mesmo eu acho Então tá Eu vou andar um pouco mais Por aqui Pelo costado da montanha E voltar Para a base Opa O que é isso aqui Ninho de pássaro O que tem de bom aqui Ninho de pássaro Ah eu achei bastante Coisinha para Para fazer fogo Isso é bom Ai que susto Tatu Do demônio Susto tatu Do demônio Vou andar mais um pouquinho Aqui e a gente já volta Como Eu estava aqui Ai quando chegar aqui Na ponta da montanha Eu volto Bom cheguei mais ou menos Aqui na ponta Eu estou enxergando Ali a água Então mais ou menos A gente já tem uma noção Que logo chegando aqui Já está perto ali Daquele litoral Caso que eu queira explorar Depois né Mas eu vou voltando Por aqui galera Porque senão vai ficar Vai ficar noite E eu Não posso ficar Rateando aqui A noite Pelo rolê Já temos que voltar logo Eu já estou perigando aqui Meio andando rápido De ser picada Por uma cobra Alguma coisa assim Que eu estou andando Um pouco Quanto rápido Ai 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 Ok Deixa eu ver O que temos aqui Nessa ponta Temos um baita precipício Eu não quero cair Lá embaixo Estou vendo Tatu Andando lá Não consegui avistar Outra coisa interessante Nem nada Tudo bem Ai eu esqueci galera De ler Deixa eu ir lendo aqui As coisas da Mia As coisas da Mia Aqui Ok Tem mais coisa para conversar Olha só Cheguei nesse lago aqui Imagino que seja aqui Minha gente Imagino que seja aqui Isso aqui será É deve ser Então eu estou meio que indo errado Eu vou ir para lá Eu estou Estou indo na direção Um pouco errada É que Para encontrar ali O outro lugar Que eu estava Achei uma estrada Alguma estrada Foi antes Que isso aqui deu Isso aqui deu antes Deu aqui em cima Eu acho Mano Mano Esse bagulho Da estrada Apareceu antes Agora eu não sei Onde é que foi Ok gente Tem aquela mensagem Da estrada lá Mas eu não vi Estrada nenhuma Que a Coisinha apareceu Eu achei que era Uma continuidade Do diálogo E não olhei Eu não vi que ponto Que marcou Que era Uma estrada Então eu vou ter que voltar Durante o dia Lá para procurar Então é o seguinte Eu vou dormir aqui Me preparar Talvez passe mais um dia E tal Se preparar Pegar bastante comida E etc Para a gente seguir A exploração Eu não sei agora Se eu tenho como Se o gancho mesmo Poderia estar lá Próximo do Lambda Ou eu tenho que Explorar mesmo Mas eu vou Seguir explorando E aí qualquer coisa Vocês me digam Aí tipo Eu estou procurando Estou procurando Na medida do possível Se a gente achar O gancho Em alguma caverna Mas sei lá Alguma caverna Poderia estar Em alguma caverna Alguma coisa Então eu sempre Vou estar olhando Com bastante cuidado As cavernas E coisa e tal Para tentar Achar isso aí Tinha ficado Mais uma madeira De Fricção Por aqui Em algum lugar Eu acho Ah não Ficou aqui mesmo Porque a tábua De fricção Ela é bem Vou largar Essa pedra aqui Ela enche bastante Aqui o coisa do fogo Olha lá Ele enche bastante Assim então Quebra um galho E aqui tem bastante Coisa no chão Então Eu vou repondo Aqui as coisas Tá Minha carne Queimou a minha carne Queimou a minha carne Minha gente Eu no fim Eu matei Não, eu matei uma cobra Então tá bom Essa carne queimada Eu consigo comer igual? Consigo Perco um pouco de sanidade Eu vou comer Porque eu vou ficar Perto do fogo Aqui um pouco E aí já pelo menos Enche um pouco As coisas Que isso Eu vi uma coisa Passando lá Parecia ser algo Maior do que uma arara Não sei se foi Impressão minha ou não Eu não vi barulho de índio Nem nada Deve ter sido uma arara Que passou voando E eu tô doida Vou beber água aqui Eu não vou encher minha água Aproveitar que tá chovendo Tem a outra panela Ah, eu vou beber da panela Aqui, ó Que a panela já enche De novo Dá 23 Caraca Quanto que água Cabe nessa panela Mal bolado Mal bolado Então ok Vou cuidar das minhas carnes Aqui, dormir Preparar aí Pra gente seguir a exploração Deixa eu pensar Deixa eu pensar aqui Eu vou O que que eu vou fazer Eu vou Eu vou Vou sair daqui Né, tipo Ir nessa ponta aqui de novo Explorar aqui a parte do litoral E qualquer coisa A gente volta Aqui pra outra base Tá Pela pedra Que não é muito longe A gente viu mais ou menos Eu acho que não é tão distante Entendeu Aí a gente A gente tem como Quando chegar aqui, ó Nessa montanha Eu consigo mais ou menos Voltar Eu espero que não apareça Nenhum índio aqui, véi Aí o bagulho fica louco Bom Então é isso, galera Espero que vocês tenham curtido mais Um episódio de Green Hell Abraço a todos E nos vemos no próximo vídeo Transcrição e Legendas Pedro Negri